Nessa parte da noite, estamos treinando a categoria 2005, 2006 e 2007, que é a categoria que vai representar Alto Garças nos Jogos dos Estudantes de Seleções. Começamos os treinos já tem uns tempos, principalmente a parte do momento que ficou confirmado que Alto Garças ia sediar os Jogos. Aí nós formamos a equipe, não formamos ainda, para falar a verdade, estamos treinando, mais próximo vamos tirar a equipe, que só vai, o máximo são nove. Agora, Ítalo, para participar, tem como participar ainda desses treinos? Como que funciona essa seleção de atletas para representar o nosso município? Certo, tem como sim, Luiz. É só eu estar vindo, participar com a gente dos treinos. Assim, eu costumo não fechar a porta para ninguém, né? Deixa os meninos virem treinar, tem uma quantidade boa. Quando estiver mais próximo dos Jogos, aí nós selecionamos os novos. Mas quem tiver interesse, os meninos 2005, 2006, 2007, pode estar nos procurando aqui na Secretaria de Esporte, eu, o Xalita, o Eder, todo mundo que trabalha aqui com a gente. Agora, Ítalo, você mencionou que o município de Alto Garças vai sediar esses Jogos. Então, para esses adolescentes, tem um pouquinho de responsabilidade a mais, que é jogar em casa. Sim, tem responsabilidade e um prazer bom, né? Que é jogar em casa, ter a torcida aqui junto. A população de Alto Garças gosta muito, né? Sempre quando tem evento aqui no ginásio de Slaughter, prestigiam bem o evento. E como que funciona esse preparo dessa equipe até chegar no dia de selecionar quem vai representar o nosso município? Certo, Luiz. Nós estamos aqui com os meninos. A gente tinha uma base o ano passado, né? Que eram os meninos que já estavam jogando com a gente, rodando com a gente, viajando. Os meninos 05. Aí, através do seletivo que teve aqui do Amistoso, que teve com o pessoal de Costa Rica, eles passaram na avaliação e foram para lá. Então, assim, aquela ideia que a gente tinha da base do ano passado, já não tem como mais manter esse ano, né? Então, a gente foi atrás, tem bastantes meninos aqui que antigamente não tinham oportunidade, eles estão tendo agora. Meninos bons, que só faltava oportunidade mesmo. E agora eles estão tendo. E é... vamos ver como eles vão sair, né? É o Alto Garças tem que ir. Parece que venha apoiar eles bastante. São os meninos que quase não saíram para viajar ainda. Qualidade eles têm, só falta mesmo um pouquinho de experiência. E, claro, o esporte sempre dando essa oportunidade para a nossa juventude. Isso, exatamente. O esporte sempre faz isso, né? Capita os meninos. Geralmente, alguns meninos que estão... Quando mesmo voltamos da pandemia, o ano passado, muitos meninos parados, desmotivados. Depois que voltou os treinamentos, você vê os meninos que mudaram o semblante, tudo alegre, correndo, participando no esporte. E, bom, para quem tem interesse em participar desses treinos, para representar o nosso município, é só procurar aqui a Secretaria de Esportes. Isso, pode procurar a Secretaria de Esportes. E outra coisa, assim, às vezes os meninos falam, ah, só vai um 2005. Mas só que, assim, os meninos mais novos, 2007, 2006, venham treinar porque a gente procura fazer o quê? Manter e já treinar no ex para preparar para os próximos anos. São os meninos mais novos, para a gente já ter uma base para os próximos anos.